Oitiva do caso Desley Catarina de Luca, essa história está retratada nesse livro de Corpeão. A mesa está constituída por Desley Catarina de Luca, a doutora Rosa Cardoso, da Comissão Nacional da Realidade, o Ivan Seixas e uma presidência, Adriana Diogo na presidência. Eu uso a palavra apenas para fazer um registro, que essa é uma audiência conjunta entre a Comissão Nacional e a Comissão Público de Paiva, e que é uma audiência que vai, efetivamente, como foi dito, durar o dia inteiro, em que outras vítimas vão ser unidas na parte da TAP. Não sabemos ainda como se comportará o nosso militar-redecor, o torturador, o perpetrador dessas violências. Ele terá o direito de permanecer em silêncio, por causa, e agora há uma orientação das forças armadas, entendemos, não é só os advogados, porque tem sido generalizado, que eles permaneçam em silêncio. De todo modo, nós faremos as perguntas que nós entendemos que ele deveria responder. Vamos começar, então, ouvindo já, imediatamente, a Bíblia. Bom dia a todos. Bom dia, Adriana Diogo. Bom dia, doutora Rosa. A companhia Irmã, que há tanto tempo a gente luta junto. Eu agradeço imensamente vocês estarem aqui hoje, me ouvindo. Eu fui presa num domingo, dia 23 de novembro de 1969, era noitinha, mais ou menos 6 horas da tarde, numa lanchonete na Rodequê. 69. 1969. Dia 23 de novembro de 1969. Eu tinha me encontrado com um estudante do Guaraná, chamado José Carlos Manetti, que se dizia, participado por mim, queria conversar comigo sobre o amor, olha aqui. Nós estávamos sentados, tomando o Guaraná, chegou à polícia militar e, em seguida, foi e me prendeu. Me prendeu dizendo que eu era Maria Aparecida Costa, que estava naqueles cartazes de procurar. Pediu um documento, eu tinha um documento como dele, Catarina Neruta, e me prenderam a chamar na hora. E com o José Carlos, não fizeram nada, ele ficou ali, em pé. Enquanto me levavam para a viatura, o José Carlos conseguiu fugir. Se mandou, se mandou pela rua de São Paulo, foi no... Ele disse que nunca correu tanto, mas me levavam para o quartel da Polícia Militar e, em seguida, chamaram a Operação Madeirante. Em seguida, chamaram a Operação Madeirante e veio o capitão Maurício Lopes Lima me buscar. Capitão Maurício é capitão do Exército, capitão de Infantaria do Exército. Veio buscar e, segundo ele, veio buscar terrorista gloriosamente presa em combate. Eles achavam que eu era Maria Aparecida Costa. A tortura começou em seguida, rapidinho, começou a tortura. Na mesma hora que eu entrei no carro da Operação Madeirante, eles já começaram a me bater. Eu queria só ler, você estava em São Paulo, você foi cercada a Vila Mariana? Não, na Rua Vergueiro. Na Rua Vergueiro. Na Rua Vergueiro. Perto do Largo Ana Rosa, era uma lanchonete na frente do Largo Ana Rosa. Era um domingo, seis horas da tarde. Aí, quando entro na Operação Madeirante, quem recebe, quem estava de plantão, era o capitão Homero César Machado, capitão de artilharia do Exército. Mas a tortura foi rápida e em seguida, tiraram minha roupa, botaram no pau de alara, começaram a choque e foi inimaginável. Não dá para acreditar, assim, a dor que é. E o susto foi tão grande, foi tão grande. Mas eu sempre tive muita proteção espiritual na vida. E eles me perguntaram só coisa do Mariela. Quantos anos você tinha? Eu tinha 22. Você era estudante? Era estudante. E dia 23 de novembro, foi 19 dias depois da morte do Mariela. Só tinha gente da ELN presa. Eles achavam que eu era Maria Aparecida Costa. E que o meu documento fosse falso. Falso. Então, tudo que eles perguntaram, eu não sabia nada, realmente. Era fácil de não falar. Fala, Enã. Não, só para explicar, que Maria Aparecida Costa é a Cina Costa, que hoje é advogada, que era da ELN. Estavam confundindo, simplesmente. Sim, eu conheço ela agora. Só para confundir, não querendo. Aí, eu fiquei no pau de arara até de manhã, já não tinha mais, já não conseguia mais conectar nada. Me colocam numa cela, eu acho que era umas nove, dez horas da manhã, eu não me lembro direito os horários. Eu sei que uma hora eu acordei e quem estava na cela era a Elza Louro, que ficou de vir aqui hoje, disse que vinha à tarde, que vinha de manhã e vinha também à tarde. Aí, entrou a equipe do capitão Benoni Albernazzi. Eles me carregaram, não conseguia caminhar, eu não conseguia caminhar. Eles me carregaram e colocaram-me na cadeira do dragão. Você já tinha passado pelo pau de arara? Eu já tinha passado horas no pau de arara. Botaram-me na cadeira do dragão. Porque você não tinha nada a ver com a ELN. Eu não tinha nada a ver com a ELN. Mas isso te deu conforto, não te deu? Pelo fato deles perguntarem coisas absolutamente... Mas eu não disse que eu tinha uma proteção espiritual. Não perguntaram nada do que eu sabia. Só perguntaram o que eu não sabia. Então, para mim, não era problema dizer não, entendeu? Eu nem falava nada. Eu, na verdade, não disse nada. Porque eles partiu do princípio que eu não era de Elis Catarina de Lula. Então, eu não tinha nem que negar nada. Porque eu não sabia nada do que eles estavam falando. Não sabia nada eu. Aí, me colocaram na cadeira do dragão. E a cadeira do dragão, vocês sabem? Eu já ouvi outras pessoas. Eles amarram a gente. E a perna vai fazendo assim. Quando recebe o chato. Né? E chega a esfolar a pele. E machucar o osso. Eu tenho marca nas duas pernas. Na canela. Na canela. Aí, me levaram para a cena. E eu acho que eu estava muito mal. Passei muito mal a noite. E quando entrou o turno do capitão Dalmo Munir Cirilo. Eu fui torturada pelo capitão Maurício Lopes Lima. O velho César Machado. Benônio Albernaz. Quando entrou a equipe do capitão Dalmo Munir Cirilo. Eu devia estar tão mal. Que me mandaram para o hospital militar de Camposim. Depois, quando eu voltei do hospital. É que eu soube que ele tinha dito. Que não ia sumir com a minha morte. Porque ele não tinha me torturado. Então, na verdade. Não entendi. Ele não ia sumir a sua morte. Eu ia morrer no turno dele. Não entendi. Eu ia morrer. Ele me mandou para o hospital. Capitão Dalmo Munir Cirilo. Não, na época não era. Na época ele era um chefe de equipe. Era da equipe C. E você já sabia quando estava sendo torturada que o nome dele era isso? Não, depois. Calma, eu fiquei três meses na UBAN. Não sabia o nome de ninguém. Nessas alturas eu já estava assim meio... O que eu me lembro, depois de dois dias intensos de tortura. É de entrar no túnel. Tinha umas pedras luminosas assim. Não era iluminada, não. Era luminosa. Eu me sentia muito tranquila, muito feliz. E estava entrando naquele túnel. E indo, 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 indo. E daqui a pouco, o vento me puxou de costas. Aí eu acordei no hospital militar de Canci. Era dia 7 ou 8 de dezembro. Então, na verdade, eu fiquei em coma e sei em coma. Do dia 25 de novembro ao dia 7 de dezembro. Porque eu só acordei dia 7 de dezembro. Acho que era dia 7. Vou dizer porque eu acho que era dia 7. Porque no dia seguinte, eles me levaram para o UAN de novo. E se falava que era dia da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição não é 8 de dezembro? Por isso que eu acho que é 8 de dezembro. Porque no dia que eles me levaram para o UAN, era o dia da Imaculada Conceição. Resulta ser que, neste meio tempo, em que eu estava no hospital militar de Canci, prenderam a Maria Falecida Costa no Rio de Janeiro. O delegado Otávio, lembra do cabinho? O Otávio Gonçalves Moreira. O Tão. Amigo do ministro da Justiça da época. Mais amigo do filho. É, mais amigo do filho, exatamente. O Otávio cheio com a Maria Falecida Costa. E a pergunta do Major Valdir Coelho é, se eu não era ela, quem que eu era? Aí, eles... O que você falou no início? Que nada de depoimento é o acaso aqui. Falou que tinha um moço que estava, que foi te procurar na Lachonete. que ele tinha alguma coisa de infiltração, alguma coisa... Não, 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 não. Ele era militante de apê. Ah, tá bom, desculpa. Não, não, ele era militante de apê. Aí, o Capitão Dalmo, o Capitão Dalmo não. O Major Valdir Coelho, ele faz essa pergunta. Eles tinham lá, não sei se reuniões vêm, eu sei que o Otávio chega na porta e diz, o delegado Otávio, o Major Valdir perguntou, porque se tu não é Maria Paredes da Costa, quem que tu é? Eu disse, eu sou da Emelê Cantarina de Lugo, eu disse desde o primeiro dia. Tinha um delegado chamado Lorival Gaeta. Era um pouco mais... Eu acho que tinha um pouco mais de prática, de interrogatório, ou talvez fosse mais inteligente, ou sei lá. Era delegado do DOPS. Ele vai no DOPS para procurar, para ver se não tinha nada a ver outro. Aí, ele fez, vitoriosamente, dizendo que eu tinha sido presa no Congresso de Viúna. Mas isso já era dia 10 de dezembro, porque foi depois do dia da Imaculada Conceição. Compreendu? Então, na verdade, eles perderam tempo. Na verdade, eles perderam tempo. Era a equipe do Capitão da ONU. Quando eles descobriram que eu tinha ido para a Viúna, e que o delegado, o Herval Gaeta, chega para a ficha de Viúna, eles me chamam para a interrogatória, me botam na cadeira... Não, foi o Fernando Bernardo que me botou na cadeira de dragão de novo, e me penduraram no pau de arara de novo, e bateram, e acharam que eu tinha mentido. E no dia seguinte, eu já estava toda quebrada de novo, o Capitão da ONU é que disse. Ela não omitiu. Ela omitiu porque ninguém perguntou. Foi o Capitão da ONU que diz isso. E disse para todos eles ali. Ela não omitiu, porque na verdade ela omitiu, porque ninguém perguntou. Então, ela não disse. Tem dois episódios do Capitão da ONU, que eu sei que torturou um monte de gente, mas que, no meu caso específico, me mandou para o hospital e reconheceu que eu não tinha mentido. Então, eu não posso dizer que ele fez alguma coisa errada comigo. Compreendeu? No meu caso, a tortura era reservada ao Capitão Maurício e ao Capitão Romero. Quem mais torturou, todo dia de ter um... que o Capitão Romero era o chefe da equipe, eu era torturada. Quanto ano você tinha? 22. Estudava? Estudava. Estudava na Universidade Federal de Santa Catarina. Todos os dias. Mais uma pergunta. Houve os dois dias iniciais, a partir dos quais você foi internada. No terceiro dia eu fui internada. Mas antes você voltou, você está falando que todos os dias era torturada. Foi na sua volta? Na volta. No seu retorno? Quando eu volto, eu voltei. No dia era o Capitão Romero de novo, depois o Capitão era assim, sempre assim, Romero, Benônio Bernays e Dalmo. O Romero torturava bastante e ia para o Paulo de Arara. O Benônio Bernays botava na cadeia do dragão, o Dalmo, para mim, no caso, dava um descanso. Me mandou para o hospital e depois reconheceu que eu não tinha mentido. Mas eles não tinham o que fazer comigo e não podiam me soltar, porque eu estava muito machucada. Eu tinha o curativo. Quando eles descobriram quem você era, eles logo descobriram que você era da P? Não, nunca descobri que eu era da P. Ah, não? Só ficou a única acusação que você tinha participado? Nunca souberam. Só que eu tinha ido para a Iliúna. Mas aí eles criam a tua rede de contato e eles começaram a te torturar? Nada. Adriano, desculpa, deputado. Maravilhoso. Eles perderam a chance de me interromper a realidade. Pois, posso dar uma opinião? Sim. É assim, não, porque é fora do relato. É assim, o interrogatório e a tortura, tanto para nós quanto para eles, eu acho que os primeiros dias são mais decisivos. Depois que eu já estava ali 15 dias, era mais difícil de eles me torturarem tanto como antes. Está aprendendo? Porque, por exemplo assim, tinha um carcereiro ali, Paraíba. O Paraíba era o cara que o capitão Dal pegou na rua, porque ele estava dormindo na rua e deu um emprego para ele na Umbanda, lá na rua do Toya. Estava fazendo o supletivo à noite, para aprender a ler. E como eu era professora, eu ensinava ele a ler. Entende? Então, como é que eu vou dizer? Na verdade, a sonha comigo era só o Homero e o Bernardo. Quem me quebrou os dentes da frente foi o capitão Maurício. O capitão Maurício pediu licença para o capitão Dal e para o capitão Homero e disse assim, dá licença. Me quebrou. os quatro dentes da frente. Os quatro dentes são implantes. Um murro e com um revólver. A parte de trás, onde a gente segura o revólver. Aqui, os quatro dentes da frente. Maurício deu uma coronhada na boca. Capitão Maurício. Maurício Lopes Lima. Aqui. Eu estava toda quebrada. Sem interrogatório, só de castigo. Sem interrogatório. Só de castigo. Só de castigo. Ele ficou com ódio do fato de ter o Lorival da Enta ter descoberto que eu tinha ido para ele. Entendeu? Ele era alucinado. No dia que eu cheguei, ele me disse assim, ó, que eu tinha chegado na sucursal do inferno. Assim, e ele dizia para todos, não era só para mim, que eu estava na sucursal do inferno. Ele chegava na sala, onde eu estava sendo interrogada, e ele dizia assim, vamos ver quem é que tem mais paciência, se nós ou você. Porque eu não falava nada. E eles não sabiam o que perguntar, na verdade. Que não tinha ninguém ali de apego. Depois prenderam dois, mas também não falaram nada, nem disseram que me conheciam. O pessoal da ENEM não me conhecia, compreendeu? Eles tinham dito que eu era Maria Aparecida Costa, e como eu não era Maria Aparecida Costa, eles não tinham nem moral para dizer alguma coisa. Aí. A tortura faz. Você se tornou na sala forte, ou foi nessa praça dela? Não, eu fiquei muito tempo na sala sozinha, mas depois eu fui para uma cela, onde tinha uma menina que eu conhecia de viúna, tinha uma moça muito bonita, de cabelos compridos, e depois foi artista de teatro, da televisão. Abete Mendes, depois foi Abete Mendes, ficou na cela, ficou na cela o pessoal que trabalhava na Secretaria de Turismo do Gabriel Sodré, então o Gabriel Sodré foi na UBAN, porque os funcionários tinham sido presos, ficou na cela a Alice, era a Ozenilda Alice, que era do ABC, ficou na cela uma moça, que depois se tornou uma grande amiga minha, que é a Elza Lobo, ficou na cela uma moça que já morreu, grande amiga minha também depois, Maria Diva Bonier, esposa do Closet, depois casou com o Closet, todas essas pessoas me vinham na terra, e todas essas pessoas, quando tinham oportunidade, mandaram os nomes para fora, e a UBAN não podia me soltar, porque eu estava muito machucada, entende? Eu estava muito machucada, eu estava ferida dos pés à cabeça, a mão, ele não era tanta palmatória, não, tanta palmatória, eu estava mandando a gente assim, estava tanta palmatória, que a mão inchou, e rachou, e corria uma arma, um puço, que era fedido, assim, não dava para cheirar a mão, e esse Lourival Gaeta, era Lourival Gaeta, que a gente chamava. O apelido dele era Mangadeira. Porque lá, ninguém tinha, eles tinham um nome verdadeiro, ninguém usava nome frio ainda, ele que trouxe Mertiolá, não, Mercúrio, para pôr nas mãos, porque a mão era toda rachada, eu não conseguia, nem aquela feijão que eles traziam, às seis horas da tarde, eu não conseguia comer, que a Elza Louro, que me dava comida, porque a mão era uma bola, era muito inchada, muito, muito, muito inchada. No dia... Mas eu queria entender melhor, é o seguinte, depois que você voltou do coma, você, os dois, o Romero, e o Maurício, continuaram... Continuaram, continuaram torturando. Chamando assim, duas vezes por semana, para torturar? Não, uma vez só, por dia. Quando? Todos os dias, todos os dias, e o Capitão Dalmo, chamava todo dia, mas não torturado. Nunca me torturou. Só quem torturado é o Romero, e o alternado. Só parou a tortura, na noite de Natal. A partir do Natal, eu não fui mais torturado. Não fui mais. Só interrogado. Ele chamava, mas é o Natal. E essa cena de quebrar os seus dentes, foi o Capitão Maurício? Foi o Capitão Maurício que quebrou os dentes, depois que eu voltei para o hospital. Logo depois? É, porque ele estava com raiva. Ele disse que eu tinha mentido. Ele quebrou o meu dente de raiva. E você ficou com os dentes quebrados, todo esse período lá? Aqui, os dois dentes aqui. Aqui, caiu um pedaço, aqui caiu um pedaço. superior. Aqui. Não caiu o dedo todo, não é? Caiu o som, que era... Aí já quebrou o meio aqui. Bom, no Natal, eu fui torturada, do Natal, aí prenderam, prenderam, era só gente da Helene que aparecia, não é? Eu vi ali a tortura do Alcunson Filho, da Calamano, muita gente, muita gente. Eles se vangloriavam da morte do Virgílio Gomes da Silva, eles falavam da morte do Chael Charles, falavam muito no Chael Charles, tinha uma moça presa na fé, chamada Maria Auxiliadora, que era relacionada ao Chael Charles, eles falavam muito no Chael Charles, falavam muito no Jonas. A Maria Auxiliadora, a Lara Barcelos, depois, ela saiu do sequestro do embaixador. eu não sei como é o senhor que foi lá. Suicidou no Estevam. Eu sei que era a Maria Auxiliadora, ela era ligada à prisão do Chael Charles, estava presa, estava presa a Alice, que era considerada a namorada do Jonas, do Cristílio Gomes da Silva, estava presa lá, depois, a Inca, que era a esposa, né? Então, todo esse pessoal me conheceu na cadeia, todo esse pessoal me conheceu, na UBAN e depois no DOS. No dia 6, não, dia 5 de janeiro, de noite, eu fui chamada para a interrogatória. Era já, passada da minha noite, não tinha um, era tudo silêncio, era tudo silêncio. Fui chamada para a interrogatória e quando a gente é chamada assim de madrugada, é mais difícil, porque a gente já vai com mais medo, né? E tinha lá uma pessoa que eu não conhecia, bem alto, eu achei que era capitão da aeronáutica, mas eu não sei se era da aeronáutica, porque, na verdade, eu não sei, eu imaginei que fosse, não sei se é porque o exército torturava e achava que era aeronáutica, não, não sei, eu não sei porque que eu imagino que fosse uma pessoa ligada a aeronáutica, se é imaginação minha, não sei, da onde que veio isso. Ele disse assim, amanhã você vai ser transibida para o doce, você não mude nada do seu depoimento, porque não tem nada contra você, não era uma pessoa da UAN. Aí eu disse assim, não tenho nada para mudar porque eu não tenho nada para dizer. Ele é assim, você tem para mim a cara de apego, bem assim, você tem, para mim, você tem a cara de apego, bem assim. Mas ele também não estava me interrogando. E realmente, chegou de manhã, chamaram e transferiram para o BAN. Para o DOPS. Para o DOPS, transferiram para o DOPS. um juiz federal chamado Dr. Lacombe. Américo Lacombe. Américo Lacombe. Américo Lacombe. Um advogado modesto, carvalhosa e geral dos andantes. Eu fui, eles foram no Caburão e eu fui no Volkswagen com uma mulher, era um policial mulher e ela estava algemada em mim. mas ela estava atrás do Volkswagen comigo e eu estava algemada nela. E o motorista. E a gente ia atrás do Caburão. Chegou no DOPS. Botava lá numa sala, demorou, 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 passou, passou o tempo e ninguém fazia nada com a gente. o Geraldo Santana sumiu, ninguém mais viu. Ficou o Carvalhosa, o doutor Américo e eu. E o doutor Carvalhosa disse assim, eu vou sair hoje ou amanhã. Américo? Não. O modesto Carvalhosa. Não. Eu vou sair hoje ou amanhã só advogado. Se você quiser se comunicar com o reino, você me avisa que eu dou um recado. Quem é que confiava, não é? Eu estou achando que é uma provocação. Eu não conhecia ele. Ele não me conhecia. De repente, estava querendo ajudar, mas ele não confiava. Eu disse que não tinha nada para publicar para ninguém. E fiquei no meu canto e não falei com ninguém. Passou a tarde inteira e não deram um copo de água para ninguém. Aí, já de noite, era uma salinha pequena, já de noite chegou um delegado, eu acho que era Fábio Lessa, chegou um delegado, perguntou para o doutor Américo assim, ô doutor, é daí que eu soube que era juiz, que eu não sabia. o senhor já jantou? Aí o juiz disse, não tomamos nem um copo d'água e estamos aqui desde antes do almoço. Ah, então vou mandar buscar janta. Mandou buscar janta para o juiz, não teve outro jeito, comeu todo mundo. Agora, o senhor imagina, saindo da operação Bandeirante, a coisa mais esquisita, tinha bife e batata frita para o doutor Américo, para o Modesto Carmanhosa e para eu que estava ali de Gaiato, porque, sabe? Um pra cada um. Um pra cada um. Trouxeram comida um pra cada um e eles não sabiam o que fazer de mim. Eles só não me soltaram antes porque eu estava muito machucado. Na UBAN, eu fiquei do dia 23 de novembro ao dia 6 de janeiro. A minha prisão passa a constar no dia 7 de janeiro de 70, quando tem um registro de presos à disposição da autoridade. Aqui, trouxe aqui. Encontrei no DOPS. É aí que eu passo a constar como prisioneiro, que até então eu não era nada. Se eu tivesse morrido, eu estava sequestrada. Se eu tivesse morrido, não tinha registro nenhum da minha morte. Anunciei a lembrança do pessoal que tinha me conhecido ali. Eles só teriam me enterrado como um verdadeiro porque achavam que era fossa. Entendeu? Ou eles achavam que era marinha parecida. Então, eles achavam que era fossa. Eu leio, eu leio. Tem ali. João Sampaio, a Dona Edith de Negrais, de Carvalho Negrais, era uma jornalista da ANSA, a Ozenilda Alice Garcia, que era do ABC, uma operária do ABC, a Berlei Catarina de Luca, que sou eu, professora, João Rodrigues, José Carneiro da Silva, Marcelo de Medeiros, Luiz Marcos Cortes, Américo Lourenço Lacombe e o Modesto de Sousa Barros Carvalho Negrais. Esse é o primeiro registro da minha prisão. Depois, esse aí é de sete. Depois tem um do dia nove. Já é... Já tem mais gente. E daí eu fiquei lá no DOPS, nas células lá de baixo. É que já faleceu. Eu estava na UBAN na noite que ela foi presa. Porque na UBAN... A diva que era do caso o Heide? Não. Não. A diva Bonnet é a segunda esposa do Closet. Faleceu. Faleceu. Ela faleceu ano passado. Já tinha Parkinson. Ela sofreu muito. E na noite que ela... Porque eles me perguntavam muito dos relógios da relogioaria machuca. Perguntaram de tudo. Porque eles perguntaram de performar, apertaram do PCP, perguntaram de tudo. Porque eles não sabiam nada de mim. Aí começavam a chutar. Depois que descobriam que eu não era Maria para fazer toda a cópia, eles não tinham o que perguntar para mim. Então, eles chutavam. e a diva ficou na mesma cela que eu junto com a Alice, com a Bete Carvalho, a Bete Mendes, a todo mundo ali. Aí, quando eu cheguei no DOPS, me desceram lá para o porão. Eu falei só uma coisa ali. Estava eu também. A Bete Mendes fala muito do Ustra. Mas você fala que o seu filho não era o Sérgio Valdir. Eu nunca conheci o Ustra. Eu, pelo menos, não conheci o nome. Eu, na época do Rio, eu fiquei presa, era o... O... O Valdir Coelho. O Valdir Coelho. Era o comandante. O comandante era o Valdir Coelho. Talvez o Ustra fosse ali do... O segundo, o subcomandante, ou do... Como é que é? Eles tinham umas reuniões de inteligência. Aquele Hans participava, o Hans da LN participava dessas reuniões de inteligência. Que mudou de lado. Mas eu não tenho certeza de que era a Bete Mendes. Você não tem certeza. Ou o pessoal da televisão ia lá. Mas você disse que não tem certeza se era ela ou se era uma outra. Não. Eu acho que era a Bete Mendes. Porque o pessoal da televisão não tinha uma novela famosa, não era o Bete Coelho. Era o pessoal da... Mas a Bete Mendes, a Ivana Seixas, a Bete Mendes não foi presa em 69, ela foi presa em 1970. Então era alguém de televisão. Era uma moça muito bonita, cabelo com os comprinhos. Quando o Ustra assume, já em setembro de 1970, que ele assume. Então, provavelmente você conheceu outra pessoa, não é a Bete Mendes. É, pode ser, pode ser, pode ser. Não, eu realmente era uma... Uma moça alta, bonita, cabelos compridos, assim, bem bonita. Ela não foi pro Docs como você. Não, não foi pro Docs. A Elza foi junto com você pro Docs? Não, ela foi antes de mim. Ah, você não a encontrou. Quando eu cheguei na UBAN... Você foi procurada no Docs? Não. Quando eu cheguei na UBAN, fui pra cela de Elza Mendes. O Fleury estava lá no Docs? Quem? O Fleury? Foi na maneira que o Fleury estava. Você recepcionou? Não. Eu cheguei no Docs, fiquei no dia 7 lá, dia 8, dia 9, fiquei, ninguém me chamava pra nada. Eu acho que estava deixando por as feridas. Imagino, né? Que feridas? Eu estava toda machucada. Eu tinha ferida nas pernas, eu tinha ferida nas costas, eu tinha ferida na cabeça, tinha caído muito cabelo aqui, eu tinha muita ferida aqui, assim, estava tudo dolorido. As minhas mãos, começou a secar, era uma crosta, as mãos assim, aqui. Na verdade, eles estavam esperando secar as feridas. Eu imagino, porque não me soltava. Você tomou a Páscoa? Não, nenhuma vez. Não, nenhuma vez. Nunca me levaram a tomar. Quanto tempo você tomou o Docs? Até a semana da Páscoa. Eu saí, eu cheguei em Santa Catarina na sexta-feira do Santo. Foi estômago ou foi para o presídio? Calma. Fala só. Aí, uma noite, me chamaram para interrogar, Aí, foi interrogada pelo Fleury. E ele bateu na mesa e disse assim, não, fala olá, vai falar aqui. Mas, vamos ver. Não, fala olá, vai falar aqui. A mesma pessoa que me viu na UBAN e disse que eu ia para o Docs? Estava sentado lá no canto da sala. Aí, falou assim, Delegado, ela é uma laranja sem suco. Se ela tivesse alguma coisa para falar, ela teria falado lá. saiu, não assinei nada, voltei para a cela, não aconteceu, não. Só, entrava a gente, saia a gente, entrava a gente, saia a gente. Você descobriu? Não. A senhora descobriu quem é isso, hein? Nunca. Nunca soube quem era essa pessoa. Nunca soube. Nunca soube. Na semana da Páscoa, uma moça do DOPS perguntou para mim, você vai sair hoje. Você quer uma carona num avião da aeronáutica? Tem um avião de um amigo meu que vai para Florianópolis. Você quer uma carona? Eu disse, não, muito obrigada. O coletivo todo recolheu dinheiro para mim pagar passagem, porque eu não tinha um pila. Aí, ela foi comigo até a rodoviária, comprou passagem e disse para o motorista que eu não podia descer até Florianópolis. E essa moça tinha participado no ser com a Marinhela. Era uma moça bonitinha. Ela tinha ido, eu acho que como namorada de Fleurim. Agente do DOPS. Agente do DOPS. Foi ela que me levou até a rodoviária. Comprou passagem para saber a sua vida. Ela que comprou a passagem com o dinheiro que o coletivo que os presos tinham me dado. Presa ou solta? Essa é a sua primeira pergunta. A senhora ia presa ou já ia para a liberdade? Não, eu já ia ser solta. Mas tem nenhum papel. Eu não tenho nenhum papel que eu fui presa. Não fui presa com ordem judicial. E não tem nenhum papel que eu fui solta. A única coisa que consta é esse carcereiro que anotou quem estava preso lá nesses dias. E são só quatro dias. Ele só faz um registro de quatro vezes. E você recebeu seus documentos com os quais você tinha sido preso ou foi solta sem documento? Então, eu tinha sido presa uma bolsinha. Sabe aquela bolsinha de rico que a gente usava? Pequenininha de couro? Tinha meus documentos, uma calcinha e um cheque do Sérgio Alonso. Sabe o que é o Sérgio? Sérgio Mota? Como era? É, Sérgio Mota. Era um cheque altíssimo. Eu tinha pegado na casa dele para passar para passar para o microfone. Eu tinha pegado um cheque. era proibido pegar cheque. Era proibido pegar cheque. Sérgio Mota já mexia com o cheque já na época. Era proibido pegar cheque. Aí, ele recolhia dinheiro e mandava para o Duarte Pacheco. Eu pego, vou lá receber o dinheiro. Eu era da Pé, né? Mas ninguém sabia. Duarte Pacheco era dirigente da Pé. Duarte Pacheco era dirigente da Pé. E ele era assim, não tem problema. Qual era o primeiro nome de Duarte Pacheco? É Duarte Pacheco. É Duarte Pacheco, Assis Brasil. Não, Duarte Brasil Pacheco. Como é que é o nome completo? É o nome do Duarte Pacheco. Mas é o nome do Duarte Pacheco. Pereira, Duarte Pereira, Pacheco Brasil. É o nome do Contrículo. Aí, o cheque nunca apareceu e nunca me perguntaram o cheque. O que é o cheque? Nunca. Qual é o que? Ah, não. Os caras pegaram o cheque? Nunca me perguntaram. Nunca. Nem de uma vez. A pergunta que o André estava falando era o que eles fizeram com o cheque? Eles roubaram o cheque, pegaram o dinheiro, e o que aconteceu? E o cheque foi descontado. Então, eles roubaram o dinheiro, portanto. E o cheque foi descontado porque logo que eu fui presa e o Zé Carlos avisou a direção, o Serjão tentou sustar o cheque e já tinha sido descontado. Ou seja, a operação... Ou a polícia militar... Se acropriou. Ou a polícia militar que pegou logo, porque quem me prendeu foi a polícia militar. Mas, assim, em seguida me passou para o banco, que o capitão Maurício veio me buscar. Ou a polícia militar ou o banco ficou com o cheque. E o cheque foi descontado. Era a única coisa que eles podiam me pegar e era pelo cheque. Agora, me fala uma coisa. Essa história que você contou lá na polícia e todo mundo acreditou. Agora, conta a história real. Você falou só do lado da morte. Vamos falar da vida. O que era essa Delay? O que estava fazendo aqui? Não estava aqui por acaso? Essa história... Não, não estava aqui por acaso. Não é? Vamos contar. Delay Catarina de Luca era professora primária e estudava pedagogia para entender um pouco mais sobre educação em Florianópolis. Florianópolis. Tinha sido presa por ocasião da morte do Edson Luiz lá em Florianópolis. Depois, foi presa na operação no Congresso de Viúna. Foi delegada pela Universidade para o Congresso e foi presa no Congresso. depois nós fizemos uma manifestação em dezembro quando o Pós-Silva esteve lá dia 5 de dezembro. Foi todo mundo preso de novo. Eu fui presa de novo. Eles não perguntaram para a Santa Catarina nada sobre mim. Acredito, uma coisa não. pelo menos não achei nenhum documento que eles tivessem perguntado alguma coisa sobre mim. Eu era militante de AP. quando veio o ato institucional número 5 a P. tinha uma política de integração na produção. Eu fui para o Paraná, trabalhei numa fábrica no Paraná com o nome de Deise Campos de janeiro até o mês de até o final de maio. Em maio fui deslocada pela Ação Popular para trabalhar no que a gente chamava de secretaria. Era a secretaria de que era a serviço. Fazia a articulação da direção com as bases, com os seccionais. O serviço. Serviço. Que era o serviço que teve da Ação Popular. Era a secretaria. A gente sabia onde eram as casas, onde dava o biógrafo, os códigos. Eu era responsável por todos os códigos de AP. Acredito. eu era responsável pelos códigos da AP. O que são os códigos? A senha, tudo que se comunicava pelo jornal. Eu tinha os códigos de entrada na Colômbia das FAC. Não, não era da FAC, era do Emílio. M16. O que é aí? Eu tinha todos os códigos de ação popular da direção nacional. Não perguntaram nada. Por isso que eu digo eu era cristã, católica, continuo, sou muito firme cada vez mais. Acho que existe, tenho muita proteção divina e essa proteção divina me ajuda a não ter ódio, não consigo guardar raiva, tenho muita pena dos torturadores, tenho muita pena desse pessoal ter esse serviço sujo, porque eles devem ter alma negra, negra no sentido, a alma suja, desculpa, a massa negra, não tem nada a ver com ele. Eles têm a alma perturbada, e vocês, têm a alma perturbada. Nós temos a alma leve, nós temos a alma leve, porque, na verdade, a gente não fez absolutamente nada que não estava no nosso direito de fazer. Não se apresentava ninguém, não machucava ninguém, não tomamos problema com ninguém, e a gente falava, fazia reunião, a Fê tinha toda uma linha, tinha toda uma linha meio cristã ainda, não sou contra nada do que meus companheiros fizeram de nenhuma organização. Aprovo todas, aprovo todas, entendeu? Fui solta sem nenhum papel de soltura, fui para Santa Catarina no meio do caminho, consegui sair no estreito, porque se eu cheguei em Florianópolis, foi para Santa Catarina de ônibus, desci no estreito, antes de entrar na ilha, porque o meu medo era entrar na ilha. Ser presa de novo. Ser presa de novo, porque lá o general Vieira da Rosa, ele não torturava, mas era o general, né? Era o secretário de segurança pública, era o general. Não, o Vieira da Rosa não, quem mandava torturar era o cara do receninho chamado Vieira Lima, o general Vieira Lima. Vieira da Rosa não mandava torturar. Aí, dali no estreito, que é antes de entrar na ilha, no continente, eu fui, peguei o ônibus até Tubarão. Eu ajudo muito quando alguém me pede dinheiro na rodoviária, porque eu pedi dinheiro na rodoviária. Eu não tinha dinheiro aqui, deputado. Eu não tinha dinheiro, pedi dinheiro. Uma senhora me comprou passagem e ainda me comprou um pastel. Ainda me deu dinheiro. Ainda me deu comida. Desci em Tubarão e fui caminhando até estava construindo a BR-101. Eu fui caminhando pela BR-101, pela beirada da BR, que era para mim não me perder. Eu estava muito fraca, muito zonza, além da fome, estava recém saída da cadeia. Nunca tinha caminhado tanto, fazia três meses que eu não caminhava tanto. e aí passou um carro, ainda a estrada estava em construção. Eu tentei me esconder, os caras gritaram e disseram assim, pode vir que nós sabemos que é a filha da dona Maria. Eram dois dirigentes da arena, lá do município da minha terra. Aí me botaram no carro e decidiram para onde que eu me levar. Não podiam me levar para casa da minha mãe, porque a casa da minha mãe era vigiada. Não podiam me levar para nenhum parente porque era vigiada. Aí eles disseram... Você se conheceu? Eu morava no povoado pequeno, hoje tem 60 mil habitantes, na época tinha uns 10 mil, todo mundo se conhecia. Eu era professora. Qual era a cidade? Era professora, dava doutrina na igreja. Então, todo mundo conhecia. Morava na rua principal ali. Então, a loja era de lucro, o café era de lucro, então não tinha como não conhecer. Então, eles disseram da arenda e não te entregaram. Não. Eles decidiram onde me levar. Aí eles resolveram me levar para casa de um agricultor muito católico, porque eles disseram assim, no colégio das freiras ela já foi professora, ela é complicada. E levar para casa da família, casa da família toda é vigiada, eles sabiam disso. aí me levaram para casa do seu jovem. Chegaram lá e disseram assim, nós temos o presente do senhor e queremos que o senhor guarde. E ele logo, ele conhecia toda a minha família e ele disse, entra, entrei na sala, da sala foi para o quarto dele, era uma casinha de madeira, ele disse para a esposa dele ir para a casa da filha, que não podia ficar ali, a esposa muito obediente, foi, não perguntou por quê, eles foram procurar o meu primo, avisaram o meu primo que eu estava ali e não apareceram mais. Nunca, um deles já morreu, um deles é vivo. E depois que eu voltei a agradecer e tal, dali fiquei três dias, fui para Florianópolis na casa do bispo. E o que eu acho estranho é que eles nunca perguntaram, pelo menos eu nunca encontrei nada em nenhum documento que eles tivessem perguntado. Ah, esqueci de dizer o seguinte, que na noite que me soltaram tinha um papel, tinham vários papéis assim, na mesa do delegado Fiori e estava escrito em tinta e em aquelas canetas vermelhas dizia assim, não há elementos para esta oração nem querem. Em vermelho, grande. Espera, deixa eu fazer uma pergunta, porque a primeira edição de Sirico saiu quando? 2002, 2001 ou 2002. teoria se livrar há muitos anos, então é evidente que não lembro de todos os detalhes. Pergunta. Você teve um comportamento, embora você minimize, você teve um comportamento espetacular, só lá na frente que tem aquela perseguição terrível que eu não entendi, que um dia você vai me explicar. mas eu quero saber o seguinte, pessoas que têm a sua sinceridade de depoimento, do jeito que você faz, você lembra as horas, os minutos, Não, tem algumas coisas que eu me lembro, outras coisas eu não lembro. As coisas fundamentais. Tem umas coisas que me passaram. É. Não tem aquela amnésia seletiva. Vamos lá. Então, você tinha passado por tudo. Você foi presa de novo quando você chegou em Santa Catarina? Nunca mais, não. Ah, porque você tinha tantos receios, mas você tinha passado. Nunca mais se presa. Nunca mais se presa. Então, lá em Santa Catarina, não sei. Não. Mas aí, assim, eu só queria saber uma pergunta que você esqueceu de responder, senão Pedro, quanto era o cheque que o Sérgio já não deu na moeda da época? Não sei. Você chegou a ver o cheque? Era muito dinheiro. Era um cheque grande, mas eu não me lembro, assim, se era 100 mil, uma coisa assim. 100 mil cruzeio? É, era um cheque grande, assim, eu nunca tinha mexido com o dinheiro. Era para a organização. Ele recolhia todos os engenheiros que contribuíam. Eu estou vendo aqui na lista de presos que você estava numa época que tinha uma série de pessoas que tem uma história muito pesada. Então, aqui você tem o Davi Unovitch, que era um médico que era apoio da IREM, que foi espetacular sempre. Então, ele me viu na UAM. Ele me viu na UAM. pressão da direita. O Jeová Cis Gomes. O Jeová ficou até meu amigo no Domes. É, o Jeová foi preso, ferido. Os caras torturaram ele pisando no local da UAM. Jeová, eu vi ele numa cadeira de roda. Ele estava, tinha dificuldade de caminhar. Depois, ele saiu do sequestro do embaixador alemão, voltou para continuar a luta e foi assassinado. E foi assassinado lá em Goiás. Goiás, perto de Brasília. É, em Sobrantino, na verdade. O Genésio, Homem de Oliveira, que era o... O Armê. Eu era o Armê. Era o Armê. Eu estava na UAM. Foi muito torturado. Foi muito torturado. O Américo Lacombe, que é muito importante registrar, o Américo Lacombe era um juiz. Era um juiz federal. Foi preso, foi muito torturado. O Américo Lacombe, os caras tinham morte dele, diziam que era o juiz terrorista. É. Tinha uma ligação com alguém da VPL. Foi muito torturado. Eu até encontrei com ele depois da prisão, agora há pouco tempo. Se não me engano, quatro anos atrás. Se não me engano, hoje ele faz parte do Conselho de Ética da República. Da Brasília da República. É. O Sérgio Zarate, que é um arquiteto, foi muito torturado. Esse eu não me lembro. Aymar Mil, que era um estivador de Santos. Também não lembro. Foi enlouquecido na tortura e solto. e depois tem uma vida muito difícil lá em Santos, um rio totalmente deslargado. É. Wanderlei Kache. Wanderlei Kache era o líder das FAUD, Forças Armadas da Libertação Nacional lá de Ribeirão Preto. E ele foi torturado lá no episódio que tem a Amada e Maulina. É, eu me lembro dessa história. Estupraram a Amada e Maulina. E ele foi torturado lá, foi torturado muito pelo Fleury aqui em São Paulo. O Toshio Kawamura, também foi muito torturado. Mas tem uma figura aqui, tem o Clóvis de Castro também, mas tem uma figura aqui que eu queria saber se você chegou a conhecer. O João Adolfo Castilhos de Castro Pinto. Você... Não me lembro, não me lembro. O João Adolfo, Costa Pinto, Costa Pinto, ele foi muito torturado, ele era um dos fundadores da IMN, e ele foi depois mandado para o manicômio judiciário. quando eu e a Suzano fizemos pesquisa nos arquivos do manicômio judiciário, a gente encontrou a ficha dele lá no manicômio, e ele ficou lá durante muito tempo. E no manicômio passaram por lá alguns presos políticos, entre os quais o Costa Pinto e o Melinho. Eu não me lembro desse nome. Ele era um dirigente, foi muito torturado, e foi enlouquecido na tortura, tanto ele quanto o Melinho, que era o geólogo. Como é que era o nome do Melinho? Que era geólogo. Então, essas figuras aqui, que são como um período de uma brutalidade muito grande. E eu entregaria, porque eu era capim, ninguém me conhecia. Você foi muito torturada. Eu fui muito torturada porque eles acharam que eu era da ele. Sim, mas você foi torturada porque eles não sabiam o que era e não tiraram informação. Mas você foi muito torturada se soubesse se triturar do mesmo jeito. Não é uma coisa que exclui a outra. Não, eu sei disso. Eu sei disso. A tortura que você sofreu foi um absurdo como todas as outras que essa gente cometeu. Como o cartão... Depois de... atrás tem uma lista maior, com mais gente. É, não. Eu vi essa mesma aqui. Então, esse tipo de... Inclusive, tem a própria Cida Costa junto com a mesma... Tem a Cida e a Cidinha. As duas caras na mesma cela. A Cida Santos e a Cida Costa. A Yuga ficou na minha cela. Então, é assim. É um período em que as pessoas foram muito torturadas como todos os outros, mas esse período é o período de... Não tinha nada de ciência na tortura. Era brutal. Eles não sabiam nem o tipo de minha amada que sabiam. Eles misturavam. Pedro Pomar, a... Marighella. Marighella, a Relojoaria Major. Aí faziam tudo. Eu não sabia nada da... Era um assalto, a Relojoaria Major. Era um assalto, a Relojoaria Major. Que alguém fez. Não, que alguém fez. Alguém fez. Você foi ele. Não sabe se foi a Relojo. Queriam saber dos Relojos. Eu não sabia nada de Relojos. Então, na verdade, eu não menti, né? Não sabia nada de Relojos. Na verdade, eu não falei nada. Aí, eles perguntaram quem era o prefeito da minha cidade. Eu falei. E eles devem ter conferido o IBGE, que naquele tempo não tinha Google. E conferiram. Eu disse o nome do padre e disse o nome do colégio. Na escola. Perguntaram o nome do prefeito. O prefeito era meu tio. Aí, eu já disse o nome do padre e o nome do... e o nome do colégio. É o prefeito do prefeito por ser seu oficial. Não, não. Nem disse que era meu tio. Nem disse que era meu tio. Bom, aí fui para Florianópolis, fui atendida na casa do bispo Dom Afonso Nils. O Dom Afonso Nils disse que tinha recebido notícia da minha prisão, que tinha entrado em contato com o arcebispo cardeal, não sei, alguém aqui de São Paulo, e que esse cardeal tinha mandado um padre para ver se eu estava viva. E que o padre se chamava Padre Passos. E que ele passou na frente da cela, me mostraram para ele e ele garantiu para o padre, para o Dom Afonso Nils, que eu estava viva. E o nome do padre se chamava Padre Passos. e esse padre Passos foi mandado por um cardeal que era confessor de um general no psicólogo. Não sei qual era o general. Eu sei que tinha um relatório desse padre Passos para o arcebispo, dizendo que eu estava viva. Eu imagino que foi daí que o padre para não me torturar mais. mas sobre tortura, deixa eu fazer uma pergunta. O objetivo é que a gente ouve lá sobre o que foi. Muita sou. E é o que eu procurei. É deputado. Eu tenho procurado bastante em gente, assim, nesses anos, depois que eu voltei do exílio, e o Dom Afonso morreu. O padre que liga com o Dom Ana Eva, que hoje é guispo, o Dom Vilso, Dom Vito, Dom Vito Schmidman, ele não conhece, não sabe quem é esse quatro passos. Então, a... Eu não saberia dizer quem é. Desculpe. Não, o objetivo desta audiência hoje, assim, o foco é o capitão Romero. Exato. Seria importante, você falou muito por si. O capitão Romero, ele era chefe da minha equipe, e chefe da minha equipe era o senhor da vida e da morte das pessoas. O senhor da vida e da morte. O que o capitão Romero fez? Que tipo de tortura que ele aplicou? Quantas horas? Era importante você descrever para a gente poder saber de quem a gente está falando. O capitão Romero é um cara que esconde da família, que esconde dos vizinhos, que ele é um torturador. Então, seria importante... O capitão Romero do César Manchavo era capitão de artilharia do exército. Me bateu de soco, me colocou no pau de arara, mandou os outros tirarem a minha roupa, eu fiquei despida no pau de arara. O pau de arara, você sabe que é... A gente fica barrado que tem um frango ali que vai ser assado na geladeira de cachorro ali, fica ali, ele fica dando choque, fica dando choque, fica dando choque, fica dando choque. Ele dirigiu. As piores torturas que eu sofri na UBAN foi nas mãos do capitão Romero ou sou da chefia dele. Quem eram os comandados dele? Então, eu não me lembro, eu só me lembro de nome. Se eu fiz foto, até posso dizer que eu não me lembro do rosto, mas eu me lembro do nome do Gaeta, eu me lembro bem do nome do Gaeta, até porque, além de torturar, foi o o cara que descobriu a minha ficha no DOPS, imagina, ficou com uma moral toda grande, porque tinha descoberto a minha ficha no DOPS, eu me lembro do Paraíba, que era um carcereiro, mas não torturava, assistia, mas não torturava, eu me lembro do Marechal, que era um carcereiro, eu me lembro do Otávio, que na época eu não me lembrava, não sabia o nome, não sabia que era o o cantor todo, chamava lá de Otávio, eu me lembro do Otávio, e quando eu quando eu acordei no hospital, tinha um militar com arma armada na porta do quarto, e um sentado lá no pé da cama, olha que perigoso coisa, não dava acreditar, entendeu, porque eu não oferecia risco nenhum a pessoa que já estava ali para morrer mesmo, e os caras botavam uma segurança ali, aí um que estava sentado na porta lá, lá na porta não, que estava sentado no pé da cama, disse que o hospital estava com segurança, porque tinha um japonês com os risco muito, mas não se igual era japonês, não saberia dizer quem era japonês, entende? Então, eu me lembro bem do capitão Bergonel Bernas, ele... eu queria te fazer uma pergunta, você tem notícia nessa época de violações sexuais contra as mulheres, porque se diz que nesse período havia, que esse gaeta teria sido autor de algumas violações sexuais? Então, doutora, já me fizeram essa pergunta, aí eu tenho um pouco de dificuldade de responder, e vou dizer porquê. porque assim, eu não me lembro ou não percebi que eles me tiraram a roupa, me tiraram a roupa, que eu estava andando no pau de arara, eu estava andando no pau de arara, que tiraram a roupa para colocar na cadeira do dragão, tiraram a roupa. Lembra-se que tenho passado a mão em mim de maneira como é que é? Herótica. Herótica, libidinóloga, essas coisas aí. Certo. Mesmo que fosse uma mistura das duas coisas. Eu não, eu acho que a situação era tão complicada, já sendo doutorada, e eu confesso com toda sinceridade, assim, eu estava preparada para morrer. Hoje eu não estou, mas na época eu estava. Hoje eu não quero morrer tão cedo, que ainda tem muita coisa para fazer. Mas na época, eu acho que a gente era preparado para morrer. Eu me lembro quando, de entrar no túnel, assim, eu estava feliz. Eu estava alegre. Eu já fui lá no... O médico disse que quando a gente entra no coma tem essa sensação de vai entrar no túnel, assim. Eu me lembro bem, assim, desse túnel. Eu flutuava em cima das pedras e a pedra não machucava. E eu estava descalço. E a pedra não machucava. E a sensação era boa. Então, eu acho que na época, a gente se desposentava, disposta a morrer. ter uma pergunta. O Belinho era Antônio Carlos Melo Pereira, o L, o 2L, estudante deologia. Doutora Elzira, quer fazer uma pergunta? se a senhora apresenta seu nome, se identifica, por favor. Eu sou Elzira Vilena, sou também ex-presidente política e era da Oção Popular, com a Dernê. Eu quero te perguntar o seguinte, Dernê, em 60, em 70, 71, você estava em São Paulo, assim, bastante desarticulada mentalmente. 72, 72. Bastante confuso. 73, na verdade. Eu gostaria de saber se você atribui aquele período tão confuso que você viveu a esse episódio todo terrível das suas torturas ou não. Essa é a primeira pergunta. Seguinte, quando eu me recuperei, um pouco, eu entrei, eu entrei, eu entrei, eu entrei em contato comigo e eu fui deslocada para a Bahia. Não tive, assim, um tratamento médico, uma pausa, aí já com o nome falso, com documentação toda organizada e fiquei militando na Bahia, final de 70, eu fui para lá em setembro, eu acho, acabou setembro de 70, em 1971, 1972. Em 72, o pessoal da Bahia, caiu o pessoal da Bahia que me conhecia da época de estudante. quando foi presa é Carlos Anetti, várias pessoas que me conheciam da época de estudante. E o pessoal achou por bem retirar de lá um aceito, que era da comissão militar, um mineiro, que era da comissão militar, eu e um agrôma. E a gente foi mandado para o norte do Paraná. Nessas aturas do campeonato, eu já tinha namorado, já estava grávida, e em janeiro de 72, quando eu chego no Paraná, nasceu meu filho. Em abril de 72, foi preso um engenheiro lá em Porto Alegre, que me conhecia na época de estudante, sabia o meu nome verdadeiro. ele foi preso na saída do país. Ele tinha vindo da Bahia e passou lá em casa, em Londrina. No caminho de saída do país, ele passou pela minha casa. Em Londrina, eu morava em Londrina, o menino nasceu em Londrina. Nessas aturas, eu estava com a documentação tudo bonitinha, maravilhosa, tudo afirmadinha com Maria Luísa Vitale. Meu filho foi restrado com o nome de Maria Luísa Vitale. E aí, o Adriano de Ovo vai dizer se Deus não existe. O Luco. Aí, o cidadão foi preso em Porto Alegre. Perguntaram um monte de coisa. e ele disse onde morava Terley e Catarina de Luca. Entregou a minha casa. A Polícia Federal chega em casa. Eu estava com um bebê em casa de três meses de idade. Com toda a documentação linda, maravilhosa, no nome de Maria Luísa Vitale. Servidão de Nascimento do Menino com Maria Luísa Vitale. Eles saíram, me deixaram sozinha para procurar a deleita da Helena de Luca. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, eu descobri quem era. Saí, botei uma roupa amarela, uma roupa para o menino numa bolsa amarela. Entreguei para uma pessoa chamada Joana Lopes que eu não conhecia. Ela não me conhecia. Não sabia quem eu era. Entreguei para ela e pedi que, pelo amor de Deus, que ela cuidasse do meu filho. Ela me deu um casaco preto. Eu disse que estava sendo perseguida. Ela me deu um casaco preto que eu sumisse. Eu fui também pela estrada de Londrina até Cambé. A pé. A pé. e abandonei meu filho. Eu... Não foi a tortura de me tolho que me desestruturou. O que me desestruturou foi deixar o meu filho. ele era a vítima. Eu não sou vítima. Compreendeu? Então, é muito difícil, meu filho. Você acompanhou aquele período que eu fiquei dois anos e meio sem saber do meu filho. Aí, quando eu reencontrei com o pessoal de AP, o pessoal de AP, a AP tinha rachado, né, que aí trabalhei com empregada doméstica, até me articulado com a AP de novo, que aí já estava sem documento, sem nada, perdida no mundo. Aí fui trabalhar de empregada doméstica, é bom porque a gente não vinha na casa da patroa, né, não pedia aumento de salário nem nada, porque eu era uma pessoa tranquila, não saía de casa, fazia tudo que me pediu, até que eu conseguia entrar em contato com a AP. Aí, quem foi falar comigo foi o Zé Antônio, o J.W., lembra do J.W., né, e ele disse o seguinte, que me machucou muito, que eu já tinha perdido tudo mesmo, não podiam nós voltar para a legalidade, já tinha perdido o meu filho, que a única coisa que me restava era morrer heróicamente no Aravaí, e eu disse que eu não queria morrer heróicamente no Aravaí, que eu queria encontrar o meu filho, entendeu? Aí, eu pedi de novo ajuda na igreja, né, eu procurei, inscrevi para as frentes onde eu tinha dado aula, para ser herói onde eu tinha estudado, vocês entraram em contato, lembra que você participou da minha ida, da minha saída para o exterior, aí entra em contato com o Paulo Wright, e o Paulo Wright organizou a minha saída do país, porque eu me recusei com o Araguaia, eu não tinha nada a ver com o racho da AP e nem com o pessoal do Araguaia, entendeu? o que você me encontrou nesse período que eu estava desestruturada, mas foi por conta de eu ter deixado o meu menino e não sabia nada do meu filho. Então, eu procurei, eu procurei, deputada, doutora Rosa, porque eu voltei do exílio, em 79, até alguns anos atrás, eu passei mais de 30 anos procurando fazer a trajetória do meu menino naqueles dois anos e meio. E tinha uma opção de coisas que não fechavam, uma opção de coisas que não fechavam, porque não conseguia estabelecer as relações, aonde que o meu menino tinha andado durante dois anos e meio. Isso não tem nada a ver com o Capitão América. Aí, logo, passou uma novela, que tinha uma novela lá, uma história lá que eu não acompanho, mas tinha uma história lá de uma criança que tinha sido sequestrada de pequena e de repente recebi um telefonema às 11 horas da noite, agora imagina. Eu, então, o seguinte, ó, nós vamos procurar por uma pessoa que diz que cuidou de uma criança em 1972 e que talvez seja seu filho. Uma pessoa de Itajaí procurou um deputado do PT de Florianópolis e contou uma história louca. O deputado não deu a menor bola. Mas o secretário, o assessor do deputado ficou com a história na cabeça. Foi, conversou com a pessoa de novo. A pessoa disse o seguinte, um padre me trouxe uma criança para me cuidar, disse que era para batizar, porque eu não sabia se o senhor tinha sido batizado, batizado com o nome de Alexandre e fiquei com a criança durante nove meses e depois o mesmo padre veio buscar. Deu o nome do padre, ninguém achava o tal do padre. Ninguém. Essa era a história que a mulher contava para o assessor. Aí, o assessor estava lá, conversou com o Falmir Martins, que era ex-militante de AP, conversou com Jorge Lorenzetti, que depois ficou conhecido nacionalmente, e conversou com o que agora está no PSOL, o Afrânio. Aí, ele disse, quem sabe não coincide com a história da Adelina, porque ela teve o fico perdido e ela vive a casa disso, saber a história do menino. Só uma coisa, você passou quanto tempo no exterior e foi quando você voltou que você começou a procurar? É. Você passou quanto tempo no exterior? Eu fiquei dois anos e meio sem ver o meu menino, mas eles me levaram o menino em culpa. O menino chegou em culpa por três anos e três meses. Você só não sabia a história do que tinha acontecido? Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu fiquei, quando eu voltei para o exterior, a primeira coisa que eu fiz foi procurar os meus contornos que estavam vivos e tentar, eu queria saber os dois anos e meio aonde que o meu filho tinha andado. Eu tinha que explicar para ele porque que eu tinha deixado ele. Compreendeu? Meu filho teve muito tratamento. Hoje ele é um menino sedado, bom, bem, mas ele teve muito tratamento. Ele teve tratamento da doutora Elza Guterra, de Cuba, que foi uma maravilha. Aí, fui lá na casa dessa senhora seis anos. Quanto tempo você ficou em Cuba? Seis anos. De novembro de 73 a novembro de 79. Voltei para o Brasil com a amistia. aí, essa senhora tinha recebido o meu menino através de uma militante de AP para cuidar. Só que o padre da católica, da igreja católica, se apaixonou pela companhia da de AP e como ele não queria deixar de ser padre, se mudou para a igreja ortodoxa do Rio de Janeiro. Aí, a católica não tinha mais referência. O senhor não calcula. Nós ficamos seis meses expulsando todas as igrejas ortodoxas do Brasil até achar o padre. Aí, quando achamos o padre e uma questão de gente procurando, não era só eu, ele disse assim, eu não me lembro de nada, mas a minha minha lembra de tudo. Era uma companheira ele militante. O senhor não quer fazer mais fácil as suas perguntas que vocês estão se reencontrando depois de tantos anos. Pode falar, fique à vontade. Olha, essa é mais uma história das crianças. Podia ter que trair. Não é. Vai, por favor. Não, é o seguinte, Delaide, quando você diz, na sua retrospectiva aí da prisão, quando você diz que o Dalmo era, foi, razoável para você, eu gostaria só de, relembrando o tempo que eu tive preso que já foi em 73 e que nós o tempo todo ficamos no Alpão podemos observar a dinâmica que acontecia. E daí a gente notava que as três equipes se revezavam. Sim. Se revezavam em torturas. Sempre, para cada preso, uma das equipes faziam papel de acreditar nele. Principalmente uma das pessoas. Então, isso era um jogo que foi feito o tempo todo. Para mim, o bonzinho era uma gabeira que depois foi o que mais faturou meu marido na época. Então, foi por isso que nós começamos a pesquisar isso e vimos que isso era um jogo. Era um jogo. claramente um jogo em que a pessoa, se a gente não consegue pela tortura, consegue pela persuasão. E hoje, com os documentos aí, inclusive aqueles informes da Inglaterra, das torturas psicológicas, isso já está bem claro que o que se tentava era isso. e também havia um período, outra questão que a gente observava e que você relata aí, havia um período de uma semana, dez dias, de intensa tortura física. A partir daí, passava para a tortura psicológica de uma maneira assim, completamente chocante que era uma outra maneira de conseguir informações. Então, esse conjunto de coisas, eu acho que a gente vai conhecendo cada vez mais a dinâmica que a repressão tira. Agora, uma questão que você relata aí, e que na pesquisa que nós estamos fazendo no trabalho, que já terminamos agora, dos legistas que deram falsos atestados de óbitos. E, então, nós notamos que o hospital militar, nós tivemos até no Conselho Regional de Medicina para aprofundar essa questão do hospital militar, a questão dos hospitais militares é um entulho da ditadura gravíssimo e que está aí hoje. É porque a tecnologia tem algum rejeito, mas a gente só tem os hospitais militares, nenhum conselho regional ou federal de medicina tem acesso. Ninguém tem acesso a não ser o Exército. Não, eu estou só dizendo que tudo que aconteceu, mesmo se é atuário para o hospital militar, a resposta já foi pedido várias vezes, diz o seguinte, nada consta. É sempre assim, como o Exército tem respondido. E não deixou só responder depois. O pior do que isso, o Exército diz que os médicos do Exército não se submetem ao Conselho Federal de Medicina, e sim à corporação. Portanto, eles podem exercer a medicina independente do Conselho Federal de Medicina. Entendi. um dos torturadores da UBAN em 71, 72, 73, era o Carlos Vitor Mondaini Maia, que era o doutor José. Ele era doutor mesmo, ele era médico da psiquiatria do HCM. Então, teve um médico do Exército que me deu um monte de comprimido. E ele disse o seguinte, que era melhor eu tomar aquele comprimido de morrer porque eu ficar na tua altura. Mas eu não sei o nome dele. Acontece o seguinte, isso, Ivano, é uma lei de 61, que colocou todos os hospitais militares do Brasil sob jurisdição do Exército. Então, até hoje, permanece isso. Isso que é estranho, até hoje. não se tem acesso sobre nada que aconteça. Nenhum conselho de medicina consegue processar nenhum médico que tenha praticado coisas dentro do hospital do Exército. É que isso hoje está voltando à tona com essa resposta do ministro do Exército, questão do hospital militar, das casas de tortura. E eu acredito que deva ser assim, eu acho que não é o motivo dessa audiência, mas deva ser uma batalha muito forte, nossa, para conseguir não só quebrar essas coisas do exo, hoje está sendo enviada aquela carta do presidente Dilma, como também essa história dos hospitais do Exército, que isso é assim uma coisa gravíssima. muitos e muitos presos, mortos, foram levados para o hospital do Exército e lá terminaram as torturas. No carrocia, é, no hospital do carrocia. Não, era só isso. Não, Foi ótimo. Então, vamos concluir, mas você fala o seguinte, não, a minha desistilização não foi em função das torturas. E você fala assim, bem, e passagem. Eu estava na Bahia, já estava, tinha um namorado, estava grávida e voltei para o norte do Paraná. E aí, eles se acharam de novo, você teve que, rapidamente, deixar seu pedido e aí ficou uma profunda mágoa que você teve, e o seu livro detalha muito esse período terrível, você foi presídio, o menino foi para lá, e depois você vai detalhando isso, então isso é uma coisa que vai virar bullying, que está vindo a bullying e todas essas consequências e é um pouco do que a Euselinha estava tentando dizer como é que você estava, então, que eu te encontrei em 73. então, eu queria que você já pudesse fazer um fechamento que talvez se vá continuar depois, eu não vou poder acompanhar o depois e meio da tarde, gostaria muito até de ouvir os meus horários, aí se eu gostaria de ir lá para a Comissão Nacional, mas se eu gostaria que você fizesse ir encerrando e dando o fechamento para essa história toda. Certo. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês, a paciência de me ouvir, e só que me fala para eu, dizer o seguinte que eu sei que o Capitão Dalmo matava e torturava, mas para mim era uma lei de enquanto ele estava de serviço, porque eu já sabia que eu não ia apanhar, entendeu? Então, para mim, a sanha era o Capitão Homero, o Capitão Maurício e o Capitão Bernays. o Capitão Dalmo já era para descansar da doutora, né? Aí começava tudo com o Capitão Homero de novo. Então, para mim, intelectualmente, politicamente, o Capitão Homero de novo. o Capitão Homero de novo.